Eu acho que você é o meu presente. Na última sexta-feira, o Moarama recebeu São Lucas de Paranavaí no ginásio Amário Vieira da Costa. A partida aconteceu valendo uma vaga para a final do Campeonato Paranaense Chave Ouro. O time da capital da amizade precisava apenas de um empate para se classificar, pois na primeira partida fora de casa contra o Paranavaí, o Moarama venceu por 8 a 2. Já no início do jogo, o time Moaramense pressionou e abriu o placar aos 6 minutos com o Ala Caio. O Moarama 1 a 0 O jogo seguiu assim até os 10 minutos antes de encerrar a primeira etapa, quando o El aproveitou o rebote e marcou para o São Lucas. Com quase 8 minutos de bola rolando no segundo tempo, Samuel marcou o dele pelo Gazinho. O Moarama 2 a 1 Pouco depois, Léo recebeu perto da área e batendo forte pontuou. Com esse gol, Léo marcou 17 e é o vice-artilheiro do Paranaense, junto com o colega Caio e o Bruno do Guarapuava, perdendo somente para Pedro, também do Gazinho, com 22 gols marcados. A competição seguiu disputada e, restando 8 minutos para o fim, o técnico do Paranavaí optou pelo goleiro Linha, o que acabou facilitando para o Moarama. Só o Caio marcou mais dois de contra-ataque, um deles restando 37 segundos para o término. Placar final, o Moarama 5 para a Navaí 1. Com o resultado, o Moarama garantiu a sua vaga para a decisão da chave ouro pela quinta vez em 10 anos. A última final disputada foi em 2008, quando se consagrou bicampeão.